A CIDADE NO BRASIL Bem, peraí... Os passarinhos... Trancou-se... Francisco... A CIDADE NO BRASIL Liberte-nos... Calça Mandela... Liberte-nos... Xanara Guzmão... Liberte-nos... Oh pessoal do meu bairro Venha-me cá baixo E traga-nos um pássaro Os passarinhos... Pessoal do meu bairro Venha-me cá baixo E traga-nos pássaro Os passarinhos... Passarinhos... Pessoal do meu bairro Ele não calaço e trago um pássaro Os passarinhos Os passarinhos Os passarinhos Os passarinhos Liberta-nos Abel-se-me a bela Liberta-nos O pessoal do meu bairro Apenham-te abaixo e trago um pássaro Os passarinhos Os passarinhos Ai, liberta-nos Abel-se-me a bela Liberta-nos Os passarinhos Os passarinhos Os passarinhos Os passarinhos Os pássarinhos Guau, do meu bairro Venham cá baixo e tragam os pássaros